Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectador da TV Assembleia, eu quero fazer uma grave denúncia, senhor presidente, contra a Secretaria Estadual de Educação, que, através das diretorias de ensino, as diretorias regionais, vem pressionando várias escolas a aderir, em plena pandemia, ao programa de ensino integral, que é um programa polêmico, feito para a Inglês Ver, principalmente aqui no estado de São Paulo, que já foi praticamente derrotado em debates anteriores da própria rede, mas agora o governo não contente com a sua derrota, e percebendo que o projeto não pegou, porque ele prejudica os alunos, é um projeto extremamente excludente, porque ele não leva em conta a situação de uma boa parte dos nossos alunos que trabalham, que são alunos trabalhadores e não têm condições de ficar nessas escolas em tempo integral. Então, esse é um ponto. E não leva em conta também, senhor presidente, que as nossas escolas estão sucateadas e degradadas. A escola de ensino integral, de tempo integral, pressupõe investimento, pressupõe a existência de laboratórios, de oficinas, de mais servidores, de mais professores, de uma infraestrutura, porque senão ela vira um depósito de crianças e adolescentes, que ficaria o dia todo na escola, sem nenhum tipo de infraestrutura humana, e, sobretudo, material. Então, isso não é possível dentro das condições em que nós estamos, além de prejudicar a carreira do magistério. A carreira é muito ameaçada e prejudicada por conta desse projeto, que acaba, por exemplo, só admitindo professores com um determinado perfil. É quase que um cargo de confiança, quase que um cargo político, a nomeação de um professor na escola de tempo integral, atropelando o próprio estatuto do magistério, controlando aquele professor, impedindo que aquele professor se manifeste criticamente em relação aos atos da administração. Então, esse é um projeto, senhor presidente, que foi já derrotado numa boa parte da rede. Mas o governo aproveitando a situação da pandemia e se espelhando no antiministro da educação, esse Ricardo Salles, condenado pela justiça, inclusive aqui em São Paulo, que é criticado no mundo inteiro como destruidor da natureza, amigo, aliado dos grandes madeireiros, do agronegócio, enfim, de quem está destruindo o Pantanal, de quem está destruindo a Amazônia, que falou que ia passar boiada e aproveitar, e está passando, porque ele faz exatamente isso durante a pandemia para afrouxar a fiscalização e a legislação do combate à degradação ambiental no Brasil. Mas o Rocieli Ventralbe faz a mesma coisa aqui, então ele coloca de novo essa proposta, tentando introduzir a força, porque tem muitas escolas reclamando que estão sendo pressionadas por diretorias de ensino a aderir ao programa, pressionando as suas comunidades escolares, fazendo com que elas, a toque de caixa, realizem reuniões para adotar esse programa. Repito, que é um programa excludente, contraditório, e contra o magistério, senhor presidente. Então, eu queria fazer essa ressalva aqui e exigir que o secretário da Educação tire esse debate agora da pauta. Não é o momento, porque, além dessa pressão, também eu tenho que registrar aqui uma outra, que várias diretorias de ensino estão pressionando escolas a voltarem, a serem reabertas agora, nesse período de pandemia, quando, na verdade, a comunidade escolar não vai voltar. Eles estão forçando a barra para atender os interesses, os lobbies das grandes escolas particulares. O próprio secretário de Educação virou quase um garoto propaganda desse lobby, insistindo, disse que ele vai abrir, se ele puder, pelo menos um dia ele vai abrir as escolas. Então, ele está determinado mesmo não atender os interesses da saúde pública, e muito menos das comunidades escolares, das escolas públicas, mas sim dos setores particulares. Das grandes escolas particulares, essas têm interesse em, pelo menos, dar uma aparência de que está normalizando a situação para cobrar já a matrícula do ano que vem. Esse é o interesse delas, porque elas sabem que muitos alunos não voltam mais para a rede particular. Seus pais estão desempregados, eles vão buscar vagas nas escolas públicas agora. Mas aí, para garantir a matrícula, elas estão pressionando, e a secretaria aqui cedeu a esses interesses. Mas nós não voltaremos. Os profissionais da educação, para concluir, senhor presidente, não voltarão. Eles já estão trabalhando em casa, então vai ter greve sanitária, greve pela vida. Os profissionais da educação não voltam, e os pais não enviarão seus filhos para as escolas, porque eles sabem que haverá um genocídio na educação, caso as escolas sejam reabertas. Muito obrigado, senhor presidente.